E aí galera, estabilizador, já desmontei, removi a bateria, só que eu vou fazer a edição fora daqui né, por causa do periquito gritando, ó, a BMS, as baterias estão zeradas, inclusive uma aqui deu um tilt de corrosão, não sei se dá pra ver aí que ela tá por dentro bem corroída, e aí vai ser substituída as células, manter a BMS e logo mais tá disponível o vídeo completo no canal, mais tarde eu vou fazer o teste aqui, direto na fonte de bancada com a tensão correta de trabalho dessa joinha. E aqui galera, é o seguinte, apesar de ser V8, porta de carregamento micro USB, ela não recarrega com qualquer carregador. As vezes a pessoa pega um carregador de celular e coloca aqui, vou mostrar pra vocês a diferença. Vocês viram lá que eu coloquei a tensão de 8.3, ali é a tensão máxima praticamente de duas baterias daquela, dá 4.2, vai dar 8.4. Então, lá tem duas baterias em série, são 3.6 mais 3.6, vai pra 7.2 e máxima de 8.4. Aqui é o seguinte, ó, esse carregador e esses são da Samsung originais de telefone. Esse aqui é de 2 amperes, deixa eu ver se eu consigo focalizar, ó, em 5 volts apenas, 2.0 amperes. Esse aqui, ele varia a tensão automaticamente, ó, ele tem saída aqui de 9 volts, tá vendo? Ou 5 volts, 1.67 ou 2 amperes. Esse aqui recarrega o estabilizador, esse aqui não, ele carrega até certo ponto. E aí você fica usando, pensa que tá 100%, quando na verdade só deu uma carguinha ali de 50%, 30%. Aí vai usando o negócio lá, encostando, daqui a pouco ele, a bateria já era, não presta mais pra nada. Porque tá usando lá em... Exemplo é isso aqui, galera, ó. Aqui eu tenho um carregador de 48 volts. Ele é 48 volts, mas chega em máxima de carga a 59, 60 volts. Se ele tá batendo aqui 57, tá vendo? Ele vai até... Quando chega em 59 eu já desligo, não espero nem ele fechar a carga. Pra dar uma aliviada na bateria. As de lítio, elas batem no máximo, aqui dá 54.6. Esse aqui dá até 60. Entende? Aqui é de ácido chumbo. A de lítio já é menos. Eu posso recarregar esse patinete, no caso da bateria de ácido chumbo, tanto com esse carregador, como com o de lítio. Só que nunca vai fechar o ciclo de carga. Porque ele só chega até 54. E aí a tensão aqui vai ficar no máximo em 50. Entende? Aqui quando ele tá com a carga máxima, aqui foi que eu desliguei pra parar o ruído. Quando ele tá na carga máxima, ele bate aqui 54, 55. Quando eu carrego com o carregador de lítio, ele chega no máximo a 50 aqui. E aí o que que acontece? Ele começa a carregar as extremas, ou os extremos, pra depois ir pro centro. Então sobrecarregar essa, transborda pras do meio. Essas ficam bem carregadas e as do meio não ficam. Então nunca tem um equilíbrio. Se não recarregar com o carregador, não tem problema nisso. Nenhum. Você só vai ter menos autonomia. E nunca vai bater 100% de carga das baterias. Mas não tem problema você recarregar as de chumbo com o carregador de lítio. Galerinha, mais tarde tem vídeo da montagem da joinha lá do estabilizador. Galera, eu falei sobre tensão. Tem vários modelos de estabilizador daquele mesmo, aquela mesma carinha, só que com características diferentes. Até a própria marca coloca uns com capacidade maior e com capacidade menor. Então tem que verificar. Eu vou postar esse vídeo lá no YouTube. O de ontem, tanto de ontem como da montagem hoje. Vou dar uma compactada para o vídeo ficar menor e vou lançar. Também está disponível já lá no YouTube o vídeo do cartão de memória. Já está lá. Eu coloquei. Fui enganado mais uma vez. Vou botar o link aqui, para vocês verem. Que vai esfumir daqui a pouco.